Todos os dias esta cena se repete dezenas de vezes nesta empresa de reciclagem de Mauá que fica na Grande São Paulo. São quilos e mais quilos de madeira que foi parar no lixo, em forma de pedaços de móveis, pallets, caixas. Em pouco tempo, estes objetos serão transformados em briquets. Esses pequenos pedaços de madeira compactada que geram energia calorífica. Eu trituro, seco este material para chegar a uma temperatura ideal, tanto de umidade quanto temperatura. E a partir daí a gente entra em equipamentos de prensagem que fazem a briquetagem mesmo, é a compactação deste material, para ser utilizado depois em caldeiras de suspensão ou em fornalhas. Aqui são recicladas 800 toneladas de madeira por mês, que se transformam em uma fonte de energia limpa, porque não gera resíduos para o meio ambiente e ainda substitui o uso de eucaliptos, por exemplo, que são utilizados em forma de lenha. Depois que pronta essa biomassa, que é o briquet, ela vai ser geralmente destinada a empresas que têm a necessidade de geração de energia através de calor. Pizzarias, a fábrica de celulose e papel são grandes consumidores desse tipo de produto. Nesta academia de ginástica que fica na zona leste de São Paulo, o material é utilizado para aquecer a piscina. O resultado que a gente teve, nós colocamos isso em outubro de 2010 e os resultados apurados até agora são de 37% de economia em relação ao gás e à energia elétrica que a gente usava anteriormente. Ela é uma energia que nos traz um resultado imediato, menos que a metade do tempo de aquecimento do que um aquecedor solar ou mesmo o gás. E além de tudo, a gente consegue utilizar um produto ecologicamente correto. Os aterros sanitários da região da Grande São Paulo recebem cerca de 10 mil toneladas de madeira por mês. Porém, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, até 2014, muitas empresas terão que dar um destino melhor ao material. E algumas já começam a se adaptar. A gente tem contratos com algumas empresas para fazer o gerenciamento do resíduo de madeira nessas empresas. Muitas dessas empresas, hoje, elas têm um processo de aterro zero. Então, 80% dos nossos clientes, eles não podem destinar mais nenhum tipo de resíduo a aterro sanitário. E a madeira, ela tem que ter a destinação correta. E aqui, ela tem um processo 100% reciclável. E vai ser gerada uma biomassa para alimentar, muitas vezes, as próprias caldeiras e fornalhas dessas empresas. Aprovada em 2010, a lei prevê um conjunto de modificações a serem cumpridas pelos municípios brasileiros até 2014, como a instalação de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos e o fim dos lixões. Legenda Adriana Zanotto